Sem você eu não sou ninguém, já tentei procurar não tem, no macete tu vai além Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo que ela chama, te conheço piranha, você não nasceu pra... Quero que todos, hagamos, barmas Rapaga A Chessica vai no alto e joga o bumbum Ah, shit. Here we go again. Pode falar que eu sou uma delícia, que nada te dá mais tesão do que eu te fazer não jogar tudo dentro de mim. Pode falar que eu sou uma bandida, o amor da sua vida, sei que tu quer se jogar tudo dentro de mim. Vai, 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 te amo teu cúmulo malvado, vai, vai, malvado. É dia do Tik Tok, o Bruninho do Banco, vem, 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 loucaram, viado, vem, essa é do Skri. Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina já querendo putaria com a tropa do robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô. Ela sentando é uma delícia, quicando me fascina, só de olhar essa mina me hipnotiza, só de olhar essa mina me hipnotiza. Peraí, 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 peraí. Toma. Tô de quebrar da cargura, não só vendo ela senta, sequência de vapo na tia que ela não vai aberta. Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te voar. E eu vou te voar. O vídeo dançando, rainha da parada, ela impressionante, tem poder, é fada, hipnotizada. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pra lá, joga, joga pra cá, tá, pum, pum, fada pra hipnotizar, tá, pum, pum, pum. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça, chifra é uma coisa que coloca no cabelo. Intiminha, ritiminha, 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 envolvente você vai ter. Prato na base, vem se envolver, bote na cinta, muito cheiroso, hoje tu vai conhecer. Passarinho, Ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento, se se apaixonar, se preparar pro sofrimento. É que o cedo, 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 sem sentimento, se se apaixonar, se preparar pro... Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina, já querendo putaria com a tropa do robô. Tu veio porque quis, ninguém te forçou, tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu tá na treta de abate, tá na tropa do robô, tá na tropa do robô, tá na tropa do robô, tá na tropa do robô. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. I'm the best, but I already know what I am, but i know I only wanna, come over, put it all on, I got that one, nanana. You'd always be mine Oh, for you I would've done whatever And I just can't believe we ain't together And I wanna play cool Dia-dia do Tiki-Toki É fudir É fudir É fudir É fudir Loucaram viado É fudir É fudir Essa é do Skri É fudir Baby, tell me how did you get so cold Enough to chew my bones Feels like I don't know you anymore Pronto, pra martela vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Yes, I may be bad, but I'm perfectly good at it It's in the air, I do... Tenta, 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 tenta Sabonga, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar O cara, mulher, sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta pra lá pra ter tanta força Que tá moço assim vai machucar Senta pra lá pra ter tanta força Que tá moço assim vai machucar Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Já deixa a bunda lenta que rola Viagem quando ela é bola dando sentada Nervosa que canta em cima de mim Tá estigado em movimento que o pai tá enlouquecendo E não tem como existir Viagem quando ela... Eu dando na bunda dela e ela só falava Vale, 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 vale É o barulho que ela faz quando eu começo a quitar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Eu quero um papinho debochado, debochado Eu não vou ter pena desse mal Movimentar, 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 movimentar Já mudou o furo, não é tão Parece que eu fosse com o talento, show o fenômeno que você é percebendo Vou te mostrar dessa puta safada, é que eu não já tá dando de lente na cara Vou pimentar, vou pimentar, vou pimentar, vou pimentar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Faz um contato pra mim Andando pelas ruas, ela sabe aonde vai dar Debaixo da sua trança tem história pra contar Fecha a rua lá no gueto, gueto Vai ver somba lá no gueto, gueto Joga a bola lá no gueto, gueto Ela é lenta e ala do gueto, gueto Ela é lenta e ala do gueto, gueto Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, ae ou se ae diz de amor Se for o amor Você vai esperar O meu coração Vou te contar o que o Toroco fez O que a troca fez, mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de churro Toroco tu